No novo tempo, apesar dos castigos Estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos Pra nos socorrer, pra nos socorrer Pra nos socorrer No novo tempo, apesar dos perigos Da força mais bruta, da noite que assusta Estamos na luta, pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra que nossa esperança Seja mais que vingança Seja sempre um caminho Que se deixa de herança No novo tempo, apesar dos castigos De toda fadiga De toda injustiça Estamos na briga Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer No novo tempo, apesar dos perigos De todos os pecados De todos os enganos Estamos marcados Estamos marcados Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra que nossa esperança Seja mais que vingança Seja sempre um caminho Que se deixa de herança Num novo tempo, apesar dos castigos Num novo tempo, apesar dos castigos Estamos em cena Estamos na rua Quebrando as algemas Quebrando as algemas Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer Num novo tempo, apesar dos perigos A gente se encontra cantando na praça Fazendo pirraça Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra inserir Pramed as algemas Prahus Pra com Amém